Deputados federais e estaduais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul participaram do seminário, que também contou com a presença de empresários e outras autoridades catarinenses. A Frente Parlamentar das Ferrovias do Congresso Nacional tomou a iniciativa de promover o encontro para discutir projetos, o PAC das concessões, os traçados estratégicos e a unificação da gestão da política ferroviária nacional. Os participantes lembraram que Santa Catarina é um dos estados mais industrializados do país e precisa com urgência da expansão da malha ferroviária para agilizar o escoamento da produção e diminuir a circulação de veículos pesados nas estradas. Eles discutiram aqui os projetos das Ferrovias Norte-Sul, Litorânea e da Integração e o que é prioridade dentro desses projetos para a região sul do país. A realização do Seminário Sul Brasileiro das Ferrovias contou com o apoio da Fiesc, da Federação Catarinense dos Municípios, da Frente Parlamentar Gaúcha e da Frente Parlamentar Catarinense das Ferrovias, presidida pelo deputado estadual Dirceu Dresch. Temos mais de 90 milhões no PAC-2 para o investimento em ferrovias no Brasil e Santa Catarina está contemplada. Agora o que nós precisamos é de fato agilizar processos porque sempre quando se fala em ferrovia não são projetos de um dia para o outro, são projetos complexos, são projetos extremamente caros, são projetos com grandes investimentos. Mas vamos ter que trabalhar para que seja agilizado o máximo porque Santa Catarina precisa. Um dos principais assuntos debatidos foi a necessidade de um entendimento aqui no Estado sobre o traçado das ferrovias. Acho que nós temos que chegar a um denominador comum e brigar por esse denominador comum. Seja a ferrovia que passe por Chapecó, que passe pelo Planalto Norte, ou que passe por Blumenau, por Itajaí, nós temos que chegar a uma unidade. Chegando a uma unidade, aí nós temos mais poder político e poder de conversa junto com o governo federal para exigir a nossa ferrovia. Os palestrantes vieram de Brasília. São representantes das empresas públicas Valec, de construção e ferrovias, e EPL, de planejamento e logística. Eles falaram sobre a principal crítica aos projetos ferroviários do país, que é o atraso no cronograma de licitação e obras. O projeto é feito de estudos muito amplos, muito detalhados, para que a obra saia da maneira correta, no lugar correto, atendendo a economia, a sociedade, atendendo as áreas de produção, atendendo aos quesitos ambientais. Então, são muitas variáveis que todas têm que ser consideradas e muito bem levantadas. Então, é o tempo mesmo que se gasta para fazer um projeto, um estudo. EPL, como empresa de planejamento, tem como principal proposta ter uma carteira de projetos devidamente estudada, para que, uma vez tomada a decisão de implementá-los, eles estejam em condições de serem implementados rapidamente. O que acontece hoje, até então, era que não havia essa carteira de projetos, e, uma vez tomada a decisão política, se vai estudar o projeto, se vai fazer os estudos de licenciamento, e isso realmente consome bastante tempo. O que a gente quer agora é já deixar essas fases preliminares prontas, para que, uma vez que se tome a decisão de investir, já se possa iniciar as obras rapidamente. O deputado federal, Pedro Uczai, que preside a Frente Parlamentar das Ferrovias do Congresso Nacional, quer a integração do Sul e a agilização do planejamento estratégico para a viabilização das obras. Precisa acelerar, precisa de rapidez, para que a gente possa, logo ali na frente, ver se integrando o nosso sul do país com o Brasil, não só por rodovias, por portos, por aeroportos, mas também, e novamente, por ferrovia. Obrigado.